Ao comentar a respeito da qualidade de serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Não vou ler. Ele disse, se P3 for falsa, então o serviço prestado é bom, é rápido e é barato. Então eu tenho que focar só na P3. Eu vou jogar a P3 aqui embaixo pra mim, pra ficar mais fácil pra eu ver, tá bom? Vou jogar a P3 aqui pra mim. Ctrl C, Ctrl V, beleza. Essa é a P3. Pronto, essa é a P3, beleza? Agora eu vou resolver. Ele fala que a P3 é falsa. Então ele falou que isso tudo aqui é falso. Mas você vê que tem um E aqui, mas também vê que tem o C então aqui, né? Quem manda pra dar falsa é o C então. Tabuada lógica do C então diz o quê? Vera Fischer é falsa. Então aqui é V e aqui é F, beleza? Vera Fischer é falsa. Tabuada lógica. Vera Fischer é falsa. Então V e F. Aqui dentro, galera, pra dar V, o E pra dar V tem que ser tudo verdadeiro. Então rápido é verdadeiro, barato é verdadeiro. Show? Então vamos lá. Vamos ver se o que ele afirmou tá certo. O serviço é bom. Ó, não será bom é falso. Então ele é bom, verdadeiro. É rápido, verdadeiro. E é barato, verdadeiro. Opa! O item está certo. Acabou. Nosso item tá certíssimo. Zero trauma, né?